Música Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assentar Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim Que eu te adorarei Está vestido Teu arco-íris Som de trovão Luzes e lâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder para sempre Ao único Rei E eternamente E eternamente Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Maravilhado Estasiado Eu fico ao ouvir Teu nome Teu nome Teu nome É força É fôlego De vida Misteriosa Água viva Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Amém, amém Amém